O Domingão ferveu a juventude da região com muito swing e animação na balada Deus Samba. A festa aconteceu na Chácara e a Ciara com setanejo universitário e muito samba e pagode com os grupos Já Tá Dentro, Intui Samba. Música Tarde e Verão, galera, hipada, muita animação, Deus Samba, projeto inovador, né, Elan? Graças a Deus aí o projeto Deus Samba vem pra sua terceira edição e agora a gente tá tentando inovar aqui na Chácara e a Ciara E vem projeto novo aí pro ano que vem e graças a Deus a galera tá curtindo bastante. Música É um pagode mais elitizado que a gente vai trazer e vai chegar pra ficar agora. Vamos fazer todo domingo, um domingo no mês e vamos quebrar tudo. Só gente bonita vem com nós. Música Bom, galera, o grupo Intui Samba, vocês já viram a reportagem, sabe que a galera arrasa onde passa e eles estão trazendo um pouco desse swing pra americana. Tô aqui com o vocalista, o Murilo Santos. Fala pra gente como que é trazer esse swing também pra americana. Na verdade a gente fica muito feliz de tá podendo fazer parte dessa festa e tá pisando em mais uma cidade daqui da nossa região, né. Com carinho, pô, o Alan que tá fazendo o evento aqui, nosso amigo, parceiro, Deus Samba, segunda edição que a gente tá presente já. A gente tá muito feliz e, pô, americana, tudo up, tamo junto. Valeu, Alan, pela moral, tudo nosso. Tui Samba. Tui Samba. Show! Falo no seu nome toda hora Já virou rotina é sempre assim Eu comecei muito cedo na música sertaneja. Hoje a música sertaneja é mais pop, né. A música popular é a música sertaneja Como você mesmo disse, caiu no gosto do Brasil E a gente vai levando alegria aí pro pessoal Cantando de Lucas Lucco a Milionário José Rico E tá no sangue, sim É a paixão desde o verso, desde a família, dos antepassados Tamo aí Ai, a festa tá linda, muita gente bonita, alegre, educada Que tava faltando em Americana Gente bonita e alegre Sei que você gosta de ostentação Camarote é eu que fecha, é whisky, é de bum na mão Sei que você gosta de ostentação Dança black, reggae, samba e funk, pancadão Dançando desse jeito, mexe com meu coração Então para tudo E desce até o chão, desce até o chão